Sonhos, garra, criatividade e belezas dentro da comunidade, mostradas por quem vive nela e conhece a fundo cada detalhe. John Colceito é poeta, nascido e criado na periferia. É ele quem leva a gente para um mergulho nessa vivência. Salve, comunidades! A gente está gravando um horário de meio-dia, o sol está muito quente e o cheiro é muito forte, é um odor muito forte. As pessoas que têm tão pouco ainda perdem o pouco que tem a cada chuva. Seus filhos já ficaram doentes? Já, já ficou com ferida do pé. A comunidade está desesperada. Salve, comunidade! Espero que todos estejam bem, aqui na Voz de um Conceito. Estou hoje aqui na comunidade de Abaeté, para falar para vocês um problema que agrava quase todas as periferias do Brasil. Saneamento básico. É um direito, é um direito que todas as comunidades têm, mas no TV e na prática é um mundo diferente. A água é vida. E o povo precisa de vida. Precisa de uma qualidade melhor. E isso nós não estamos vendo aqui em Jabaieté. O pessoal vive aqui em uma situação de praticamente abandono, insalubridade, situação desumana, melhor dizer, desumana. Você vê aqui as crianças, você acabou de ver as crianças aqui pisando na lama, na água, não é chuva. Isso aqui é uma água porque o pessoal precisa de usar, o pessoal mora em uma situação difícil, então precisam de captar a água da Cezan para levar para as suas residências. Sem água limpa e sem direito ao básico. Jabaieté fica em Vila Velha e, segundo a Cezan, mais de 40% dos moradores do município ainda não têm acesso ao serviço de coleta e tratamento de esgoto. Na Grande Vitória, mais de 800 mil pessoas também não têm acesso à rede de esgoto. E mais de 200 mil não têm água encanada em casa. E outra coisa, quando chove, isso aqui enche e a água vai para dentro das casas. E o restante, a enxurrada carrega tudo para a avenida principal. A falta de saneamento impacta a saúde de muitas famílias brasileiras. Em 2019, segundo o levantamento do DataSus, mais de 270 mil pessoas foram internadas por causa de doenças transmitidas pela água não tratada ou contaminada. A gente está na frente da casa da dona Sabrina, que saiu aqui para fora e quis falar com a gente aqui um pouquinho sobre essa condição dela hoje sobrevive aqui em Jabaieté. É a situação que é precária, né? A gente não tem rede de esgoto, é fóssil, fica aí na rua misturado com água, água podre. Eu tenho quatro crianças e quase meus filhos não ficam aqui porque já pegam bicho de pé, já ficou doente. A dona Adriana estava falando para a gente que é o seguinte, dona Adriana, como é que é hoje dentro da casa da senhora? Bom, dentro da minha casa eu já tenho dois acamados, meu irmão especial e meu pai. Precisamos muito de rede de esgoto, água, que está difícil, criança passa mal. Eu tenho dois filhos que sempre estão dando dor de barriga, sempre estão passando mal. Jonas é professor de geografia da região, da região de Grande Terra Vermelha. E eu vim até o Jonas para tirar uma dúvida. Jonas, boa tarde. Boa tarde, John. Jonas, o negócio é o seguinte, qual é a importância do saneamento básico? O saneamento básico leva água encanada e leva também coleta de lixo, a gente esquece disso às vezes, mas também a coleta de lixo e o tratamento de esgoto, que a gente chama de efluente, que é gerado quando a gente está usando em casa, tanto no banho ou então lavando vasilha. Então o saneamento, ele geralmente tem que ser o primeiro projeto a ser pensado. Hoje, em particular, a gente foi lá em Jabaité, mas não é só Jabaité. E é um problema gigantesco, é um problema nacional. Bom, porque dessa dificuldade, geralmente a cidade, quando ela cresce, ela cresce rápido demais, por conta da necessidade de moradia que as pessoas têm, e às vezes as pessoas vão para as áreas mais afastadas, como aqui na região 5. E aí ela cresce, a gente chama em geografia macrocefalia urbana, cresce rápido demais, e o serviço de infraestrutura não vem. E o saneamento é o esquecido. Eu costumo sempre dizer que o cano do saneamento passa embaixo da rua. Embaixo da rua ninguém vê, então não dá voto. Então o saneamento às vezes carece de investimento nas grandes cidades, sobretudo do Brasil, por questão política mesmo. Quando o Estado não atende os moradores, as ações para mudar vêm de outras instituições. Em São Paulo, o Instituto Iguá leva água tratada e saneamento básico para muitas comunidades. Estações de tratamento improvisadas, feitas nos terrenos das casas, conseguem tratar o esgoto gerado nas residências. É muito simples, a gente recebe esse esgoto da residência por uma única entrada. Dentro do equipamento, a gente consegue fazer todo o processo de tratamento e degradação dos contaminantes. E o descarte seguro acontece num único ponto de saída também. O simples fato de você deixar de descartar efluente nos mananciais, em algumas décadas você consegue já contribuir com a recuperação daquele rio, daquela lagoa, daquela represa. E aí E aí Obrigado.